Você sabia que o Espírito Santo está em nós? Eu sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. Em Romanos 8, Paulo Apóstolo fala sobre o Espírito Santo vivendo em nós. A passagem nos lembra que se o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em nós, também nos dará vida aos nossos corpos mortais. Isso é um convite a considerarmos a importância da espiritualidade em nossa jornada e como a presença do Espírito Santo pode trazer transformação e renovação em nossas vidas. O apóstolo nos encoraja a viver com esperança e confiança, sabendo que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós para nos guiar e nos fortalecer. Meus amigos, meus irmãos, obrigado por curtir e compartilhar. Grande abraço a todos vocês! Amém!